Bem, fazendo e acontecendo aqui no programa, o Banco Semear, ele que está lado a lado com a Paula Navarro Comunicação nesse ano 30, nossos agradecimentos, a Marcela e o Felipe estiveram lá fazendo a produção e o Roberto Azevedo, que é o presidente e CEO do Banco Semear, vai falar aqui para vocês, melhor do que eu falar, é deixar a palavra para ele, vamos lá, roda a VT. É com muita alegria que a gente está comemorando os 13 anos do Banco Semear, estamos reunidos, todos os colaboradores participando aqui e festejando juntos. Semear é um banco para o varejista, é um banco que atende os varejistas, então a gente faz bastante o CDC, o Crédito Direto ao Consumidor, muito focado em eletromóveis, materiais de construções, então a gente hoje está em mais de 1.500 lojas, ajudando os varejistas e os consumidores a poderem comprar de uma maneira eficiente na ponta. O banco também empresta dinheiro, então ajuda quem está em uma dificuldade financeira ali a financiar por algum tempo a sua necessidade. Então o Banco Semear trabalha muito forte com o varejista, mas tem produtos de investimentos também para apoiar quem quer aplicar o seu dinheiro com segurança e tranquilidade. A gente teve a alegria de ano passado ter seu décimo lugar em retorno entre os bancos pequenos e médios, então é continuado a ir para frente. Nós temos muitos investimentos em andamento, o banco está focado no varejista, no consumidor na ponta, a gente atende um cliente que precisa de crédito e ele precisa de educação também, então a gente fala que a gente está aqui para semear a inclusão financeira. Nós estamos com alguns projetos que devem sair em breve, que é a parte de investimento, o Semear Invest e a nossa conta digital para esse cliente do varejista, onde ele vai ter acesso a uma série de serviços financeiros que hoje ele fica, vamos dizer, a ver navios, ele não consegue ter acesso a uma instituição que esteja pronta para o perfil dele e nós estamos. Está previsto já para o lançamento agora em outubro a conta digital do banco, onde vai colocar o banco em outro patamar, um potencial violento de crescimento, o que projeta o banco para o outro cenário. E qual que é a vantagem da conta digital? Poder comunicar com o cliente final e o poder de expandir em proporção violenta em termos de crescimento. Vamos sair para um patamar de cliente hoje, multiplicar por 10, 20, 30 vezes o valor de tamanho e volume de cliente e de negócio. Música Música Música